O Banco Mundial demonstrou o interesse em apoiar a implementação do projeto hidroelétrico de Pandangua, que será construído no distrito de Marara, na província de Tete, incluindo as infraestruturas associadas de transporte de corrente. O interesse foi manifestado por Zaira Romo, líder do Programa de Infraestruturas do Banco Mundial. Segundo Zaira Romo, a sua instituição aguarda ainda uma solicitação formal do governo moçambicano para que, dentro da estrutura interna do banco, se possa analisar o projeto e se tome a decisão consoante os montantes envolvidos. De referir que este interesse manifesto enquadra-se no âmbito do quadro da realização na capital do país de uma conferência com os potenciais investidores estratégicos pré-qualificados no concurso para a seleção do parceiro para o desenvolvimento do projeto hidroelétrico de Pandangua. Obrigado.